Deixa eu voltar a falar da morte do turista alemão, lembrando que o turista alemão, estava ele e o marido, passeando no centro do Recife, houve um assalto e ele foi esfaqueado. O Denilson Silva conversou com a delegada Poliane Farias, vamos ver mais informações. Denilson, é com você. Pois é, Cardinô, a gente está aqui na Praça do Carmo, onde aconteceu esse assalto que vitimou esses dois turistas alemães. Mas, Cardinô, aqui uma situação bem diferente da que a gente viu da última vez que a gente veio aqui. O policiamento reforçado, em vários pontos aqui tem viaturas, a gente sabe que é um ponto turístico do Recife, uma situação bem diferente da que a gente viu da última vez que veio aqui, em que as pessoas reclamavam da insegurança, principalmente comerciantes. Cardinô, infelizmente, uma das vítimas desse assalto faleceu, a morte foi confirmada. Eu estou aqui com a delegada Poliane Farias, que vai dar mais detalhes para a gente. Delegada, boa tarde. Infelizmente, uma morte confirmada. A gente está trabalhando agora, a polícia trabalha agora, na verdade, com latrocínio. Boa tarde, por exemplo. Boa tarde. Sim, infelizmente, a vítima veio a óbito. Agora estamos diante de um latrocínio consumado, cuja pena vai de 20 a 30 anos. Essas pessoas que foram presas, elas já tinham passagem pela polícia? Quem são elas, na verdade? Ontem tivemos a prisão em flagrante, dois indivíduos, por um outro crime, um roubo cometido contra duas mulheres. E um deles tem envolvimento com esse latrocínio que vitimou o turista alemão. Delegada, duas pessoas presas. Há possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas com esse crime? Sim, as investigações continuam. Nós temos o prazo para a conclusão do inquérito policial, tanto em relação ao flagrante de ontem, quanto em relação ao latrocínio do turista alemão. E as investigações, elas prosseguem, porque nós temos também outros três envolvidos. Foram quatro, ao todo, que praticaram esse crime contra os turistas alemães. O que acontece com essas pessoas que foram presas? Eles estão sendo submetidos à audiência de custódia neste momento. Então, aguardamos o resultado da audiência de custódia. Obrigado, delegada. E é isso, Cardinal. Infelizmente, uma morte confirmada. E a polícia, a gente percebe, né, que o policiamento aqui foi reforçado. Mas, infelizmente, depois de uma tragédia como essa, eu volto com você no estudo. Obrigado, Denilson. Olha só, a informação que nós temos é que tem pelo menos mais três. Porque essa quadrilha, ela vinha atuando há algum tempo ali. E aquela história que eu venho dizendo pra vocês. O governo, a polícia, não tem dado a atenção pra esses roubos que têm ocorrido. Né? A gente tem mostrado aqui. A gente tem mostrado. E são roubos de bandidos. Que eles não consideram perigosos, mas são perigosíssimos. Eles assaltam com faca. Entendeu? Às vezes não tem revolta, mas tem faca. O turista morreu por causa de uma facada. Morreu no hospital por causa de uma facada. Nós tivemos, antes disso, o advogado, perto aí também, no centro do Recife, na área do centro. No mercado do São José, o advogado foi cercado, roubaram a corrente dele. Essa filmagem. Não prenderam ninguém. Você tá vendo aí que eles atuam em grupo. Os assaltos são assim. Nós tivemos também, na área da Iputinga, aquela situação do comerciante. Inclusive, nós tivemos, em Boa Viagem, um ladrão que roubou e esfaqueou uma pessoa que caminhava na Praia de Boa Viagem. Eu mostrei aqui também. São casos e mais casos, eles vão se acumulando e nada. São áreas que não deveria ter esse tipo de bandido, porque são áreas de visualização, áreas de comércio, que deveriam ter policiamento. Essa área, por exemplo, do comércio aí, do restaurante, é uma área considerada nobre. É uma área considerada nobre, que eles atacaram o empresário aí, o amigo. E ninguém foi preso. Essa área que nós mostramos o advogado, que foi roubado, levaram a corrente de ouro dele e ele não recuperou, é uma área perto do Mercado de São José. É perto, inclusive, de onde o turista alemão foi morto. Nós já tínhamos feito várias matérias sobre a insegurança nessa área de centro. Aí acontece o caso com o alemão. E não adianta. Agora botaram viatura, tá lá, vocês viram, inclusive, o Denilson fez a matéria e filmando a delegada um monte de policial por lá. Daqui a pouco eles vão tirar os policiais. É dessa maneira que a banda toca. Vão tirar os policiais. Até porque o comertor de Pernambuco é curto. Estão faltando cerca de 10 mil policiais só para reestruturar a polícia, que já não era a grande coisa. E eu estou falando em número de pessoas. Tá? E, aliás, não sou eu que falo o número de policiais por 100 mil habitantes. É a ONU que define. Tem uma numeração definida, uma quantidade definida pela ONU. E o estado de Pernambuco não cumpre. Não cumpre. Comandante da PM deve ser um cargo triste para ele. Porque ele fica recebendo cobrança, mas o cobertor é curto. Ele bota policial aqui e estoura a criminalidade em outro canto. Porque tirou a polícia de lá. Agora, uma área histórica como essa, um dia de cruzeiro, turistas chegando, Você não ter policiamento é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. Uma imagem que me tirou até de tempo. Eu estou botando aqui no grupo, se o Felipe puder pegar aí, É do casal alemão. Casal homoafetivo. Que, inclusive, tem uma imagem aqui do casal comemorando, né? Com um brinco e tal. Aí vem para Pernambuco, décimo posto recente. Vai ali para a igreja. Para a igreja? Ali o carro é uma igreja. O bandido assalta na frente da igreja. E esfaqueia o alemão e mata. E mata. Agora, você viu a imagem do DHBP, os caras saindo? Tudo cacheado, cheio de ocorrência. Tudo cacheado, cheio de ocorrência policial. É uma situação vergonhosa. Porque é um crime anunciado. Eu, desde o ano passado, eu venho falando sobre a situação de violência na área central do Recife. E cobrando da Secretaria de Defesa Social as tais câmeras que foram instaladas, mas que, infelizmente, não foram repostas. Porque agora mesmo estão fazendo uma licitação de 375 bilhões de TCE em Grêmio Concelor. Mas se você pega, como na sua casa acontece, não, quebrou aqui, eu conserto. Ah, teve um problema aqui, eu conserto. Você não precisou fazer uma licitação de um grêmio. Está consertando, está consertando a situação. Essa área central devia ter policiamento. É uma foto do casal alemão. Eles descem no cruzeiro aqui. Estão vendo a área histórica, a arquitetura do centro histórico do Recife. E o cidadão de 81 anos é esfaqueado por um bandido. E olha, tem dois presos que só foram presos porque os caras nem estavam aí. Eles foram assaltar de novo. Eles foram roubados e roubados de novo. Roubaram a corrente de uma mulher. Tinham assaltado antes de uma outra pessoa. Nem estavam aí. Porque eles acreditavam na impunidade. Apenas aconteceu a prisão porque houve um escândalo internacional. A morte do alemão do Hospital Santa Joana. Buscando o Internacional. Vergonha. Vergonha.